Já dissemos que todos os problemas da magnetostática acabam recaindo num problema de determinar o potencial vetor como função dos pontos do espaço, ou seja, como função de x, y e z, e nós temos utilizado essa notação, a potencial vetor a de r, onde a de r ou a de x, y, z é igual a mi zero sobre 4π, e aqui eu tenho uma integral de volume de j, vamos escrever aqui x', y' e z'. x', y', z' são pontos sobre a distribuição de cargas. Se eu tenho aqui cargas em movimento numa certa região do espaço, o vetor r' se refere a um ponto localizado na região onde as cargas estão em movimento. Então r' é esse vetor de posição cujas coordenadas são x', y', z'. Aqui eu tenho uma integral de volume, e essa integral de volume, quando a gente usa coordenadas cartesianas, de forma que agora eu tenho que dividir por módulo de r menos r', e esta é a expressão para o potencial vetor. É claro que se eu tenho, ao invés disso, eu tenho uma corrente num fio bem fino. Agora, esse fio, nós podemos descrever a posição de cada ponto do fio por meio de uma curva, essa curva é gama, e é percorrido por uma corrente i. Nesse caso, a expressão para o potencial vetor é a de r, agora para um fio, é igual a mi zero dividido por 4π vezes... Agora eu tenho uma integral só ao longo do caminho. Aqui eu posso colocar a corrente, e aqui eu vou colocar dl, apenas dividido por módulo de r menos r'. Ou seja, a gente basicamente substitui jdv por idl. A expressão, no caso de um fio, potencial vetor produzido por uma corrente ao longo de um fio, é dado por essa expressão. Agora, como uma aplicação, na verdade, vamos calcular o campo B, porque nós estamos muitas vezes mais interessados no campo B. Agora, o campo B é igual ao rotacional de a, de a de r. Portanto, veja-se que agora o campo B eu vou escrever como sendo igual a mi zero sobre 4π vezes... Agora eu tenho uma integral aqui. Uma integral de volume de quem? do rotacional, rotacional, veja bem, rotacional de j, de j sobre módulo de r menos r'. E aqui, d, x', d, y', dv'. Eu tenho aqui o campo B, mas eu tenho que calcular o rotacional dessa grandeza aqui. ou seja, agora eu preciso calcular o rotacional dessa grandeza, que é rotacional de j, de x', y', z', dividido por módulo de r menos r'. Vamos fazer isto, mas vamos calcular só uma componente para a gente ver o resultado de tudo isto. Então vamos considerar, eu preciso calcular isto, eu vou considerar só a componente x. só a componente x, só a componente x. Depois a gente pode fazer para as demais componentes, isso não é nenhum grande problema. Ora, a componente x do rotacional, ela é em primeiro lugar d, d, y, d, y, da componente z deste vetor aqui, da componente z deste vetor. Mas a componente z deste vetor é igual a jz, vamos escrever assim, mas lembrando que jz só depende de x' e y', dividido por módulo de r menos r', este é o primeiro termo, eu tenho na realidade dois termos, o segundo é menos, d d, d, z', de j', dividido por módulo de r menos r', r menos r'. Eu tenho portanto duas derivadas. Observe-se que Jz não depende de x, y, z, depende de x', y', z'. Portanto, esta componente x é igual a Jz, porque Jz depende de x', y', não depende de y, vezes a derivada com respeito a y de 1 sobre módulo de r menos r', menos Jy, Jy é constante, porque eu estou derivando com respeito a z, e Jy só depende de x', y', z', vezes D, dz de 1 sobre módulo de r menos r'. É isto. Ora, agora, temos que nos dar o trabalho de calcular essas derivadas aqui. Em primeiro lugar, esta primeira derivada é dy de 1 sobre módulo de r menos r', é igual a y' menos y' sobre módulo de r menos r' ao cubo. Como é que se prova isto? É relativamente simples, porque basta lembrar que módulo de r menos r' r' é igual a raiz quadrada de x menos x' ao quadrado mais y menos y' ao quadrado mais z menos z' ao quadrado. 1 sobre raiz quadrada, quando eu derivar com respeito a y vai aparecer esta expressão elevado a 3 meios, que me dá isto aqui. Quando eu derivar dentro, eu tenho um menos, que aparece aqui. Na realidade, esta expressão aqui é uma expressão com o sinal menos. Na verdade, é menos isto. Muito bem. Menos a derivada com respeito a y é igual a isto. E agora eu estou verificando isto. Foi daí que eu detetei a necessidade de um sinal menos ali. Quer dizer, quando eu derivar com respeito a y, aparece um fator meio da raiz quadrada e vai aparecer um fator 2 da derivada de y menos y' ao quadrado. Então, esta expressão aqui está correta e, consequentemente, isto aqui eu vou poder escrever como isto multiplicado por menos 1. Ora, a mesma coisa vai ser válido para z. Ou a mesma coisa vai ser válido para z. Consequentemente, nós temos a seguinte resposta aqui para este problema. O rotacional de j sobre o módulo de r menos r', a componente x é igual a menos jz vezes y menos y'. E agora, aqui eu tenho, eu tenho, eu tenho, módulo de r menos r' ao cubo, ao cubo, mais, mais, porque eu tenho o segundo termo, mais jy vezes z menos z' dividido por módulo de r menos r' ao cubo. Ora, aqui eu tenho apenas a componente x. Para determinar a componente y, eu coloco x aqui, coloco z aqui, coloco z aqui e x aqui. Para eu determinar a componente z, eu vou colocar aqui a componente x, aqui vou colocar a componente y e assim por diante. O resultado é o seguinte, é que rotacional, esse é o resumo, rotacional de j sobre módulo de r menos r' é igual, é igual, calculamos aqui só a componente x, mas é uma questão agora de verificar, é igual a j vetor r menos r' dividido por módulo de r menos r'. Essa é a conclusão, a qual nós chegamos, uma identidade, portanto, agora vamos trazer essa identidade para cá. Substituindo essa expressão ali, a gente, então, conclui que b de r é igual a mi zero sobre 4π vezes, agora aqui eu tenho uma integral de volume de rotacional de j sobre módulo, que já temos aqui, de j de r' ou seja, j de x' y' z' vezes r menos r' e aqui eu tenho um produto vetorial destas duas grandezas, ou seja, j vetor r menos r' dividido por módulo de r menos r' e aqui eu tenho um produto vetorial de r' e aqui eu tenho um produto vetorial de j por r menos r' sobre módulo de r menos r' Ora, mas agora olhando aqui, nós podemos concluir que não existe nada de novo. Por quê? O que é isto? O que é isto? É a lei de Biot-Savart. E a gente havia escrito antes, mas sinceramente sem grandes justificativas. Agora nós estamos justificando a lei de Biot-Savart, porque nós estamos derivando a lei de Biot-Savart a partir das leis da magnetostática. utilizamos o divergente de B igual a zero. A partir daí, inferimos que B pode ser escrito como rotacional de A, onde A é um vetor tal que divergente de A igual a zero. e agora, utilizando uma expressão para A, nós deduzimos uma expressão para B. Ou seja, deduzimos a lei de Biot-Savart a partir de primeiros princípios. Antes não. Nós havíamos jogado a lei. Essa é a lei de Biot-Savart. Não. Agora fizemos diferente. Nós partimos das equações básicas da eletrostática para deduzir a lei de Biot-Savart. Ou seja, nós começamos com as duas equações importantes, as duas equações que regem a magnetostática. O divergente de B igual a zero e o rotacional de B igual a µ0 vezes J. Ora, qual é a ideia? A solução desta é B igual a rotacional de A. Agora, eu pego essa solução, substituo aqui e obtenho a solução para A, que é a solução lá da nossa primeira equação. Agora, a partir daquela expressão para o vetor A, para o potencial vetor, nós tomamos o rotacional de A e obtivemos isto. Ou seja, nós utilizamos esta lei, encontramos esta solução, substituímos aqui e encontramos A. E agora, consideramos o rotacional de A. O resultado disso é a lei de Biot-Savart. Ou seja, nós deduzimos a lei de Biot-Savart a partir das duas leis fundamentais da magnetostática. A. E aí